O Fundo Monetário Internacional fez um alerta drástico nesta quinta-feira. Para a diretora-gerente do FMI, Cristalina Georgieva, a pandemia de coronavírus vai causar a pior crise econômica desde a Grande Depressão, em 1929. Ela ainda lembrou que nações emergentes e pobres, como os da América Latina e África, estão em grande risco. Segundo o órgão com sede em Washington, 170 países e seus 189 membros devem registrar uma contração em sua renda per capita este ano. A previsão mudou desde três meses atrás, quando o FMI projetava um crescimento em 160 países. A chefe do FMI ressaltou ainda que, assim como a emergência da saúde atinge mais severamente as pessoas vulneráveis, espera-se que a crise afete mais os países mais pobres. Aperto d läh emprestamos 12 meses. Aperto dê 1 Aperto dê 1 Obrigado.